Estou tendo o prazer, a satisfação de estar com a equipe que cuida do melhor gramado da Série B e um dos melhores desse país. Aqui do meu lado o Marlos, o Júlio, o André. Essa equipe, coordenada pela Andressa, que é nossa engenheira, faz esse excelente trabalho desde 2018. É um trabalho de longo tempo e que hoje ele demonstra o que é a dedicação permanente, cotidiana dessa equipe. O Curitiba investe e eles executam um trabalho excepcional. Para garantir ao futebol que o Curitiba pratica e aos times que vêm aqui jogar, uma excelência de piso para que o futebol seja, da mesma forma, praticado nas melhores condições. A gente fica muito feliz em fazer esse trabalho. É um trabalho diário que a gente faz junto com os meninos. Tem controle de adubação. A gente corta o gramado terça, quarta e sexta. A gente fica todo dia, vamos dizer assim, alisando o gramado para que a gente consiga manter uma qualidade do jeito que se encontra hoje. Os meninos trabalham diariamente. Ou é corte interno, ou é corte externo. Então é um trabalho assim que a gente pode dizer que se está assim é porque a gente está sempre tentando fazer o melhor para que a gente consiga que o nosso time esteja no patamar que ele merece, que é na Série A. O gramado assim que faz a gente sentir prazer em jogar futebol. E todos os nossos atletas que tiveram o primeiro contato com o gramado foi extremamente elogiado, né? Porque a gente acredita que o gramado assim fortalece o futebol de um modo geral, as duas equipes. É um espetáculo para quem está assistindo. Sobressai, é realmente um dos melhores gramados da Série B, que sai da Série A. E parabéns à Curitiba por proporcionar esse gramado e proporcionar esse futebol tão vistoso que o gramado certamente ajuda muito. Temos um estadio hermoso, um gramado que é o melhor para mim da Série B. Mas sempre está faltando algo e isso é algo que sempre é o mais importante, a torcida. Legenda Adriana Zanotto